Já está disponível em Portugal um novo medicamento para o tratamento da infecção por VIH. A Autoridade Nacional do Medicamento deferiu o processo de avaliação prévia do medicamento Tivicai, indicado em combinação com outros medicamentos antirretrovirais. O medicamento inibiu uma enzima usada pelo vírus VIH durante o ciclo de replicação. Pode ser utilizado em adultos e adolescentes com mais de 12 anos de idade.